Oi galera! Beleza, o vídeo de hoje é um vídeo bem aleatório aqui no canal, vocês não estão acostumados a ver. Hoje eu vou tentar fazer um ovo de Páscoa pra mim. Comprei chocolate, comprei a forminha e tomara que eu consigo fazer. Consigo, consiga. A Letícia já cortou aqui um pedaço de chocolate, eu comprei esse daqui, ó. Comprei esse chocolate da Nestlé, ele tem 2,1kg. A Letícia já cortou um pedação pra mim aqui, porque ele é duro. E a forminha, comprei. Comprei também uma forminha pra fazer bombom. Então eu vou começar agora. Eu tinha visto uma receitinha aqui no YouTube, né? Aí eu sei que parece que é fácil de fazer, então eu vou tentar, porque eu preciso aprender a fazer ovo caseiro. E eu comprei também chocolate branco, eu vou mostrar pra vocês depois. Bom, não sei se eu prendo cabelo, né? Parece que tá caindo cabelo no... Não, não vai cair não. É, vou derreter o chocolate da que a Letícia cortou. A Letícia cortou esse pedaço aqui de chocolate, eu vou derreter ele no micro-ondas. Quantos minutos, Lê? Uns 30, né? De 30 em 30 segundos. De 30 em 30 segundos. Vou colocar nessa bacia aqui, porque eu não tenho bacia de vidro. Eu tenho, não sei. Acho que tá ocupada com o senhor na geladeira. Deixa eu ver aqui se tá focando. Vamos colocar pra derreter aqui, deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Vou derreter aqui no micro-ondas O chocolate Boa sorte pra mim que eu consiga fazer um ovo de páscoa Tem um prato aqui dentro Não era pra tá Pra gente soltar a jantadinha Peraí gente, deixa eu esconder Era frango Vou mostrar pra vocês Esse aqui ó Esse aqui é chocolate branco Querer fazer bombomzinho de chocolate branco Cortar pra mim Primeiro eu vou ver se o preto vai dar certo Se o preto der certo eu Já leia, já coisou Ver se ele derreteu pouco Tem que dar uma mexidinha pra ele não queimar embaixo Derreteu quase nada? Dá uma misturadinha agora Eu acho que é pouco Letícia Tem que tirar mais Mais 30 né Isso Tomar que der certo Porque desperdiçou chocolate Acho que eu vou pegar uma colher já Pra 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 mexer Daí na colher Eu gosto mais de chocolate branco Vocês gostam mais de chocolate branco ou preto? Comenta aqui embaixo pra se eu saber Quero saber Eu prefiro chocolate branco Porque é bem mais gostoso Eu acho Do seu preto Dá melhor Dá menos espinha Letícia tá como me ajudante Eu quero fazer uma caça aos ovos aqui em casa Mas eu quero fazer alguns chocolates caseiros Aqui ó A luminária tá própria Não é melhor colocar um de vidro Porque de plástico pode derreter Não pode? E agora? Mistura mais um pouco Não, tipo mistura como se fosse um pouco Pra ele derreter agora Agora derreteu, derreteu, derreteu Meu, o bú de páscoa Meu primeiro bú de páscoa Eu nunca fiz ainda Primeira vez E cinco anos de canal no YouTube É a primeira vez que eu tento fazer um Quem acha que vai dar certo? Comenta aí embaixo também Letícia, eu tô com umas bolinhas Mas derreteu E agora? Derreteu também Ó É Vai misturando É porque ele não tá sempre se entendido Mas vai misturando Que aí ele vai Pra não ficar nem uma bolinha, né? Ó Fica mais pertinho Pra isso aí Hum Chocolate branco Chocolate branco é uma delícia Então Acho que tá bom Tá bom Será? Uhum Porque vai ter que fazer isso aqui, ó Vai ali, vai Mostra pra mim Vai ali Ai Então, é Agora a gente tampa por cima Acho que vai dar pra fazer dois um Agora ainda sobrou mais Eu vou fazer um ovo preto E um branco Só que eu vou vir aqui Porque eu vou assumir isso mais Aí Deu bastante, Letícia Dois quilos Já deu praticamente um ovo de páscoa Olha que delícia Nossa, deu bastante Vai, Letícia É assim, né? Não sei Levanta Levanta O pessoal Vai, vai Tô colocando aqui A forma A parte de cima Do ovo de páscoa Como eu vi no YouTube Nessa receita que eu peguei Do YouTube Agora é só apertar Ó Tem que apertar bem Tá vendo? Ó que da hora Mesmo que soa Ó Deixa eu mostrar Eu preciso virar isso pra câmera Desenha que da hora É que se virar vai escorrer Peraí que eu vou virar Vou ir aí pra virar a câmera Pra vocês ver como ficou por cima Ó, Letícia Vou virar Vai Aê Mostra aí Olha como ficou, gente Ai, que orgulho Meu primeiro Ovo de páscoa, Letícia Aperta bem Agora é só apertar Põe lá em cima Pra você apertar Uhul Tá vazio Então agora é só colocar pra congelar Vou colocar pra congelar Pra secar E daqui a pouco eu volto Fiz um coquinho aqui de jaciar Pra não cair no cabelo, né? Bom, já deu 15 minutinhos Vou tirar pra vocês verem como ficou Deu até mais de 15 minutinhos, né? Bom Aparentemente, gente Tá bem bonito Olha, gente Tá desgrudando Agora eu já deixei o chocolate branco carregando Não carregando, não, é Como é o nome disso? Ai, é o nome disso aí Deretendo, é Deixa eu cancelar aqui Agora vamos ver Só puxar Deu bem, gente, vai, vai Uhul Uhul Deu certo Deu super certo Olha Já saiu Tá soltando Tá soltando Olha, Letícia Tá soltando, ó Tá ficando branco Tá? Corta a fina esbranquiçada Que tá soltando Uhul Saiu, 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 Tom Uou Não é que deu certo Ó Eu vou usar essa daí Pra fazer o branco E agora Como eu tiro essa? Isso mesmo Vê Assim mesmo Oi Ai, mas Tá molho Não, as bandinhas É, só as bandinhas Mas aqui tá duro Então corte ela Ai, tô com medo de quebrar Gente, a Letícia colocou o ovo de novo na geladeira Porque ela falou que não tava tão bom E não consegui tirar a forminha de cima Então agora eu tirei a outra parte Vou colocar o chocolate branco Pra fazer o ovo branco Enquanto o ovo termina de congelar, né Congelar, gelar É isso aí Bora lá E olha pro meu cabelo Bom, vou esperar o outro ovo desocupar Pra eu pegar a forminha e tampar esse Pra gelar também Depois eu volto com o resultado final Gente, pensamento positivo que tem que dar certo A Letícia falou pra mim rechear a canutela Hum, chocolate branco Bom, daqui a pouco eu volto Galera Tirei aqui Vou tentar tirar a desenformada a forminha Deixa eu ver se dá pra ver Peraí Opa, um já saiu Um já saiu e já quebrou Vou ver se eu tiro esse outro aqui melhor Dá pra ver? Ai, Letícia Não tô conseguindo desenformar, gente Opa, 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 opa Opa, tá vendo? Tá vendo? Esse aí mais ou menos Ah, mas ele tá brilhoso, ó Pelo menos tá brilhoso Letícia tá arrumando os cabelos Depois ela vê Ó, por dentro ficou lisinho Mas por fora Não, ficou liso Mas olha os cantinhos Os cantinhos não ficou muito bom, não Meu coque soltou Agora eu vou usar no branco Vou lavar pra usar no branco Minha primeira tentativa Mas o que importa é que vai dar pra comer, né? Valeu a minha tentativa Agora eu vou pro branco A Letícia falou pra me rechear com Nutella Mas... Bom, eu vou pro branco Daqui a pouco eu mostro pra vocês Prontinho Acabei de tirar da geladeira Deixei quase uma horinha Mais ou menos, eu acho Agora vamos tentar desenformar Pra ver se o branco Pelo menos o branco Tenha dado certo, né? Eita Letícia, tu não vai acreditar Deixei o prato aqui Derreteu o ovo Não acredito Bom, vamos pra esse, vai Aparentemente Agora como tirar isso daqui Isso daqui é sempre mais difícil Ah, Letícia Viu? Não sai, Letícia Vixi Tem que ter isso aí Gente, achava que era mais fácil Fazer o ovo de Páscoa Não é fácil Ah, que bom Ah, Letícia Achava que era mais fácil Mas não Vamos, vamos, vamos Será que você não fez Do jeito errado? Não Eu copiei do YouTube o vídeo Quebrou Copiei receitinha do YouTube Gente, deu ruim Meus ovos de Páscoa Quer dizer, deu Uuuuh Deu ruim não Deu ruim não Deu mais ou menos ruim Mais ou menos Esse chocolate, ele é temperado? Não serve Porque se ele não for temperado Aí não dá muito certo Você fez a temperação? Sei lá, Letícia Não tem nada de chocolate Bom, gente Foi isso Meu ovo de Páscoa Saiu isso Esse daqui, Letícia Olha aí o que aconteceu Com esse, derreteu Nossa, ele abriu Ele ficou reto E o derreteu Porque eu deixei aqui em cima E o branco Vamos ficar com essa imagem Aqui do branco Então foi esse meu vídeo Vou experimentar Tem gosto de chocolate É, não temperei com nada Bom, não é fácil fazer o de Páscoa Eu não vou tentar mais Essa foi a minha primeira e última vez De tentativa Deu ruim, não deu muito Quer dizer, não deu tão ruim, né? Dá pra comer Mas não deu pra enfeitar Pra fazer o que eu queria Porque eu tinha comprado até a embalagem Pra embalar, enfim Pois é É isso Deixe seu like Se inscreve no canal Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Leia, você vai querer experimentar? Não Esse aqui ficou bom, Branco Leia Experimenta Gostou? Agora o preto Vai ter que voltar pra geladeira Derreteu tudo, tudo, tudo Ele virou tipo um prato Tchau Tchau Tchau